Olá, bom dia pra você! Se a vaca de leite não emprenhar, isso vai trazer prejuízo para o produtor. Afinal, é menos um animal lactante no rebanho. Só que tem uma técnica que induz a lactação. A gente vai te explicar hoje os benefícios dela. E veja também nesse domingão. Fazendas do Centro-Oeste usam vermífico de longação e a gente mostra os resultados. Conheça também algumas lojas onde você encontra soluções da Orofino. Fale sobre o nosso programa nas redes sociais com a hashtag Orofino em Campo. Você vai conhecer o trabalho de uma fazenda gaúcha que investe em tecnologias para garantir uma boa produtividade do rebanho holandês. Uma das técnicas usadas com frequência é a indução de lactação em vacas que terminam a lactação sem ter emprenhado, devido a alguma falha desconhecida. O casal Eric e Amable já não estão mais na lida do campo. Mas eles lembram com carinho da época em que compraram as primeiras vacas para a fazenda há mais de 35 anos. E não tinha toda essa tecnologia. A ordem era manual. A atividade do leite começou a crescer na agropecuária leve a partir de 1999. Hoje são em torno de 240 vacas em lactação com produção diária de 8.500 litros de leite. E pensa que a família está satisfeita? A gente vem nesse crescente e quer agora, em final de 2016, chegar a 10.000 litros. Hoje nós estamos com uma média de 8.500 litros por dia. Queremos chegar a 10.000 litros até o final do ano. Para aumentar a produção de leite, uma das técnicas utilizadas na agropecuária leve é a indução de lactação. Essa técnica permite que as vacas deem leite, mesmo não tendo parido um bezerro. O protocolo de indução, um dos grandes benefícios desses é a gente conseguir com que esses animais que não estão emprenhando voltar a produzir. O acompanhamento do médico veterinário é importante, principalmente para avaliar quais vacas podem receber a técnica de indução de lactação. A gente tem que ver a sanidade deles, se não tem nenhum problema de casco, se são animais, às vezes, que estão com algum problema de mastite. O bom também é que eles estejam com escore corporal ideal e também que tenham um período seco, que eles tenham um descanso também, como é o normal de uma vaca que está preenha e que iria parir. A técnica de indução de lactação apresenta muitas vantagens para o produtor. Além das vacas voltarem a dar leite, elas podem emprenhar novamente desde que não tenham nenhum problema reprodutivo crônico. É uma técnica que precisa ser aplicada, porque ela dá resultado, porque hoje a reposição de animais é uma parte cara da fazenda. Então, conseguindo reaproveitar e não descartar animais de alto valor genético, eu acho que é uma ferramenta extremamente necessária. Se a tecnologia vem para facilitar a vida do homem do campo, aqui na Agropecuária Leve ela tem espaço garantido. É extremamente importante a parceria com a Orofino, não só na questão de, além de estar vendendo os produtos que são de muito boa qualidade, de estar aí prestando sempre uma assessoria. Isso é uma troca de informação que sempre vai agregando para a fazenda. Em Minas Gerais, fazendas também investem na indução de lactação. Para produzir leite, a vaca precisa parir. Quando isso não acontece, são muitos os motivos que podem prejudicar a reprodução dos animais. O próprio metabolismo desse animal, a parte de nutrição, a parte de conforto, de estresse térmico, de doenças, de problemas de casco, de machite. Então, vários fatores influenciam negativamente para que essa vaca não emprenhe durante o período que ela deveria emprenhar. A presença de vacas vazias e secas no rebanho traz prejuízos para o bolso do produtor, que normalmente faz a opção pelo descarte e substituição desses animais, gerando custos adicionais ao sistema. Para evitar isso, a Fazenda Dois Córregos, na cidade de Jesuânia, em Minas Gerais, investe na técnica de indução de lactação. Tem vacas que são inseminadas várias vezes, colocam a touro para cobrir. Aí a gente pega o histórico dela, é uma vaca muito boa com o histórico de lactação. Então, compensa induzir. São duas vantagens. A gente induz a vaca, ela volta a dar leite. E tem o caso aí de vacas que tinham problema na reprodução. E quando fez essa técnica, ela acho que equilibrou o organismo delas e no primeiro cio já ficou prenha. Com o protocolo de indução, a vaca volta a produzir em torno de 70% a 80% do seu pico de lactação anterior. Mesmo com todos esses benefícios, tem muita gente que pode até achar que o investimento na técnica de indução de lactação é alto. Mas não é isso que se vê na prática. Se for colocar no papel um protocolo de reprodução, o número de sêmen que são utilizados, mais o tempo de preenhez, o custo-benefício é muito bom. E sai barato, porque em 40 dias, você seca a vaca, deixa ela 40 dias descansar e já volta a dar leite. Rapidamente o retorno vai acontecer. Muito bem. A gente viu então dois casos de fazendas que adotaram a indução de lactação no dia a dia. E agora a gente vai saber mais sobre essa técnica e os benefícios dela. Quem está aqui com a gente nesse domingão é a médica veterinária Bruna Guerreiro. Bruna, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a indução de lactação. Exatamente. Porque todo dia chegam perguntas relacionadas a esse tema. Então por isso que a gente está fazendo esse domingão especial sobre indução. E aí a primeira pergunta que eu te faço, Bruna, é que ao longo do ano, muitas vacas vão sendo descartadas do rebanho. Queria saber quais são os motivos. Nós temos dois tipos de descarte dentro das propriedades de leite. Que o primeiro seria aquele descarte voluntário, então a vaca. Que tem uma produtividade ruim, uma genética que não já se adequa à propriedade. Nós temos aqueles descartes voluntários. Então o produtor foi obrigado a descartar aquela vaca por qualquer tipo de doença. Uma pneumonia, uma mastite. E os problemas reprodutivos se enquadram nesse tipo de descarte. E os problemas reprodutivos, Juliana, são a maior causa de descarte dentro da propriedade de leite. Bruna, e como no caso daquelas vacas que têm alto mérito genético, mas a lactação está baixa, elas estão saudáveis e chegaram ali no final sem ter emprenhado. E não apresentam nenhum motivo reprodutivo. O que pode ser feito? O que aconteceu? Se a gente tem essa vaca, uma vaca muito boa, o produtor sabe o que é uma vaca de potencial. Nesse caso, e ela acabou secando vazia. Então ela passou a lactação inteira e ela está secando vazia. Para essas vacas, especificamente, a gente pode trabalhar a indução de lactação. Então, essa vaca é uma vaca que não tem nenhuma alteração no trato reprodutivo. Uma vaca completamente saudável. Essa sim é uma vaca para a gente selecionar e colocar no protocolo de indução de lactação para essa vaca voltar a dar leite mesmo estando vazia. E como que funciona então o protocolo? O protocolo de indução à lactação, Juliana, nada mais é do que a gente simular o que aconteceria numa gestação fisiológica do animal. Então são vários dias onde a gente faz a aplicação de vários medicamentos. Então o protocolo vai durar aí seus 21, 22 dias. E a gente está simulando igualzinho o que aconteceria na vaca. Então o protocolo não é um excesso de hormônios. A gente não está fazendo nada diferente do que a vaca já teria se ela estivesse gestante. Então para a gente começar esse protocolo, esse animal precisa ser secado. Então o produtor vai secar esse animal, colocar uma bisnaga, vaca seca, fazer toda a preparação como se esse animal estivesse gestante. E a partir de 40 dias desse período seco, 45 para frente, a gente já pode começar o protocolo de indução. Então nesse caso o protocolo dura 21 dias. Esse animal vai acabar tendo um período seco ideal aí acima de 50 dias. Bruna, qualquer animal pode ser induzido? Juliana, esse é o grande detalhe que a gente tem que sempre levar em consideração e ter muito cuidado. Nós temos que selecionar animais que estão aptos somente para entrar no protocolo de indução. Nesse caso, quais que seriam os critérios que a gente precisa levar em consideração? O produtor tem que saber se essa vaca realmente é uma vaca boa, se ela produz bem. Se for uma vaca de baixa produção, não é interessante investir nesse animal. Se é um animal que tem uma sanidade adequada e a gente precisa ter uma boa condição corporal. Esse animal não pode estar muito gorda e nem estar muito magra. Então a gente tem que sempre evitar, porque a maioria das vacas que acabam secando vazias são animais que estão num peso extremamente elevado. Então a gente tem que cuidar e evitar de colocar esses animais que estão no score de condição corporal muito alto no protocolo de indução. E vai trazer algum prejuízo para o animal se ele passar pelo protocolo de indução? Essa é uma pergunta que a gente a todo momento é questionada no campo, porque a gente está colocando um animal que está vazio, que não está gestante, que está parando de produzir leite, trazendo esse animal de volta à produção. Isso assusta, mas na verdade tudo que a gente está fazendo é o que já aconteceria com ela fisiologicamente, se ela estivesse gestante. Então nós temos pesquisas em cima disso e tem vários trabalhos em outras universidades mostrando que a vaca não tem nenhum comprometimento da sua sanidade, da sua saúde com o protocolo de indução. Bom, toda vez que a gente traz esse assunto aqui para a roda do Orofina em Campo, eu sempre faço uma brincadeira, que a indução de lactação é quase um milagre dentro da propriedade de leite. Porque imagina a vaca poder dar leite sem ter emprenhado. Agora, além desse benefício de dar o leite, tem algum outro para o animal e para o produtor? Tem sim, Juliana. E eu brinco que é a cerejinha do bolo. É esse benefício que a gente tem, um benefício reprodutivo desses animais após eles receberem o protocolo de indução. Porque essa vaca estava vazia. Depois que a gente coloca essa vaca, ela passa pelo protocolo de indução de lactação, o eixo reprodutivo dela ainda, as pesquisas no mundo inteiro ainda não conseguem compreender, explicar por que que isso ocorre. Mas a gente vê no campo que isso acontece. As vacas voltam a emprenhar super bem após o protocolo de indução. E a gente tem uma série de estudos em cima disso, mostrando que a eficiência reprodutiva desses animais passa a ser altíssima depois que eles recebem o protocolo de indução. Está vendo como é um milagre dentro da fazenda? E as novilhas podem passar pelo protocolo? Podem receber? As novilhas podem receber o protocolo de indução sem problema nenhum. E o protocolo é exatamente o mesmo protocolo das vacas. Só que para as novilhas a gente tem que ter o mesmo cuidado com o cuidado que a gente tem nas vacas. A gente tem que selecionar esse animal, esse animal não pode estar em um peso muito elevado. E esse animal tem que ter uma genética boa e tem que ser interessante para a propriedade. Mas basicamente ele pode entrar sem problema nenhum. E nas novilhas, Juliana, acontece da mesma forma que nas vacas. Nós fizemos um estudo recentemente com as novilhas, com 150 novilhas, fizemos o protocolo de indução em todas elas, nós tivemos uma taxa de resposta ao protocolo extremamente alta, quase de 90%. Então 90% dos animais que receberam o protocolo de indução acabaram tendo uma boa resposta e voltaram a produzir leite. E quando esses animais foram inseminados, tiveram uma taxa de presa extremamente elevada. Tudo bem, então. Ótimas informações. Viu quanta coisa boa envolve a indução de lactação? Pergunta que sempre chega e é bom a gente deixar claro. Tem que fazer ali o diagnóstico para ver se a vaca não está prenha mesmo, porque senão o protocolo não pode ser aplicado, né? A gente nunca deve fazer o protocolo em animais que estão gestantes. Então, para a via de regra, esse animal tem que estar vazio, terminando a sua lactação com uma baixa produção, para poder ser seco, passar por um período seco e aí começar o protocolo de indução. Tem sempre as etapas a ser cumpridas. Bruna, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso, até a próxima. E lá no blog da Orofino Saúde Animal, você encontra artigos sobre indução de lactação. Vale a pena dar uma passadinha, orofinosaudeanimal.com E no próximo bloco, você vai ver fazendas que usaram um vermífugo de longação, tiveram vários benefícios. Não sai daí, a gente volta já já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e carrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. O fim da mastite começa aqui. Mastifim, tradição e liderança absoluta no mercado. Mata bactérias e elimina os grumos. Mastifim, é proteção e resultado na produção leiteira. Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008. É da Orofino. Mata bactérias e elimina os grumos. Carne e suína. Prove e aprove. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim, o aditivo nutricional absoluto. O programa está de volta. Nossa equipe percorreu os estados de Goiás e de Mato Grosso do Sul para conhecer fazendas e lojas agropecuárias que apostam no Indectocida Master LP. Confira. A gente está aqui diretamente do Mato Grosso do Sul com o berço da pecuária e agora o pecuarista busca uma solução, um Indectocida que vai trazer a segurança para ele. Dentro dos Indectocidas a gente tem o Master LP, que é o produto do nosso carro-chefe, que traz essa proteção ampla para o pecuarista. 4% de Vermectina é um Indectocida de longação. Ele combate a nematóides gastrointestinais, Berne e no controle de carrafato. É um produto que realmente limpa 100% o maior desafio que hoje é a verminose, onde impacta muito no ganho de peso dos seus animais, principalmente animais jovens. Áreas como essa do Pantanal, é muito difícil o manejo contínuo. Então o animal pode vir aqui a cada 4 meses, pode ficar tranquilo contra esse tipo de parasitose. Além dele ser indicado de todas as fases de uma manaca do cano, ele vem trazer cada vez mais rentabilidade para o produtor rural. Nossa empresa trabalha muito com sanidade, porque é bem mais fácil a gente investir em sanidade do que tratar a doença. E o Master entra em dois processos nossos, da recria, que funciona muito bem. E é onde eu faço o diagnóstico de gestação do primeiro serviço, onde o animal está mais ou menos com 80 dias de vida, e na desmama, para aumentar o desempenho dos nossos animais. Essa é uma fazenda de engorda, onde o produtor aplica o Master em animais mais jovens, e após o final ele aplica um outro endectocida da nossa linha. A diferença é grande, dá para ver no olho. O Master, além de cair carrapato, berne, você vê a diferença no peso. Dá um resultado muito bom, você fica contente. Hoje a gente tem uma certeza de que investir em sanidade, o retorno financeiro é bem melhor. A gente teve uma revogação da IN13, que trouxe a facilidade da não retenção de receita, hoje de produtos controlados, como no caso as ivermectinas concentradas, em especial o Master LP. Como voltou a normativa, foi revogada na verdade, a gente pode trabalhar ele livre dentro da loja, então a mudança foi drástica, já começamos a trabalhar ele de novo, é um produto excelente para trabalhar. O Master encaixa muito bem, vários clientes aqui, que têm tido bons resultados, um produto muito bom de ser trabalhado, principalmente com o retorno do cliente. O cliente fica muito satisfeito, tem um resultado muito bom. É um endectocida que limpa o animal, tanto por fora quanto por dentro, e que traz o conforto e segurança do animal mais pesado no final da sua recria. Para um bom manejo sanitário do seu rebanho, procure sempre a utilização do Master LP, do seu calendário sanitário. O Master é encontrado nas melhores casas agropecuárias do Brasil. É hora do intervalo, a seguir você vai conhecer o trabalho de nossos parceiros no Ouro Fino em Campo. Até já, já! Proteja seu rebanho com o melhor endectocida. Proteja com Master LP, a ivermectina 4% da Ouro Fino Saúde Animal. Master LP combate parasitas internos e auxilia no controle de parasitas externos, proporcionando produtividade. Retenção de receita não obrigatória. Eficiência é com Master LP. Carrapatos, bernes, moscas dos chifres, bicheiras. Quando o problema é grande, a solução tem que ser superior. Superion tem formulação pioneira com fipronil e fluazuron. É fácil de aplicar, não causa estresse nos animais e tem ação prolongada contra os parasitas. Disponível agora também na versão 5 litros. Maior, mais econômico e muito preciso. Solução superior é Superion. Leite é bom com tudo. Leite com o que quiser. Com bolos, cereais e frutas, pão, chocolate e café. Leite é bom com tudo. Prepare já sua receita. A qualquer momento, a qualquer hora, beba leite, beba. E pra você, leite é bom com o que? O Voz Performa age contra os vermes e auxilia no controle de moscas dos chifres. A base de eprinomectina, o Voz Performa melhora a performance no ganho de peso dos animais na fase de terminação. Em dose única e com apenas oito dias de carência para o abate, a solução garante a segurança alimentar e traz mais rentabilidade pra você, produtor. Orofino em Campo está de volta. Nesse bloco, a gente vai conhecer dois parceiros da nossa Orofino. O primeiro fica em Santa Catarina. Cíntia e Fábio são casados e sócios na loja agropecuária São Carlos. Juntaram a experiência administrativa dela com a formação veterinária dele pra montar o comércio. Experiente no trabalho a campo, Fábio observou que existiam oportunidades no comércio de produtos veterinários. A gente sentiu uma certa necessidade de ter acesso a produtos bons e você poder decidir realmente qual produto você vai utilizar. Nós somos muito focados em resultado. Na verdade, nós focamos qualidade de atendimento, qualidade nos nossos trabalhos e resultado. A revenda se especializou no fornecimento de rações e soluções para a sanidade de reprodução dos bovinos, além de um atendimento diferenciado. A gente preza muito na qualidade do atendimento, então a gente oferece uma linha ampla de rações, medicamentos, sempre focado na prestação de serviço clínico dos meninos. Fábio organiza a linha de reprodução Orofino para mais um dia de atendimento a campo. Ele e outro veterinário são responsáveis pela inseminação de mais de 70 propriedades no extremo oeste de Santa Catarina. Anualmente, mais de 5 mil vacas passam por técnicas como a inseminação artificial em tempo fixo. Nós trabalhamos, então, focados na parte da reprodução realmente desses animais, tanto no gado de corte quanto no gado de leite. A gente trabalha tão forte essa parte de IATF, fazendo os protocolos, então. A propriedade do seu irineu é pequena, tem 60 vacas holandesas. Preocupado com eficiência leiteira, adotou a IATF e teve excelentes resultados. Já tira diariamente 25 litros de leite por animal. Depois que eles pegaram, o Fábio pegou e o assessor dele junto, aí fez uma coordenação ali, fizemos o protocolo das vacas, a IATF, aí coordenou e não deu mais problema com vaca. A produção só melhorou por causa da saúde do animal. Além de trazer a tecnologia, a agropecuária São Carlos está de olho no antes e depois do parto para conseguir o melhor índice de prengueis. O nosso trabalho é bem focado na parte do acompanhamento. Essas propriedades a gente acompanha durante todo o ano, faz visitas periódicas entre 30 e 40 dias e já vem acompanhando esses animais. É feito o acompanhamento total pelos guris, um trabalho de qualidade e nós, como produtores aqui, e como eu auxílio também o meu pai na propriedade aqui, é muito bem-vindo. Eu acho que hoje o produtor que não se adequar com as novas tecnologias vai acabar ficando para trás dos demais. Ourofino Saúde Animal é parceira na assistência realizada nas fazendas. Nós focamos muito o resultado, né? Então a gente se preocupa muito com isso e logicamente com a qualidade dos produtos que nós usamos. Então o Ourofino veio a somar porque a gente está com resultados bons com os produtos utilizados da Ourofino, a parte de hormonal, a parte de hormônios, a parte de dispositivos, toda a parte que a gente usa realmente o resultado está sendo muito bom, está dentro do nosso esperado. O diferencial da Ourofino realmente é a venda de soluções e a venda de informações para o produtor e também para a revenda. A parceria que a gente tem com a revenda para levar a informação para os produtores é extremamente fundamental no processo dos negócios da Ourofino. A próxima dica é a Casa do Produtor em Bacabal, no Maranhão. A Casa do Produtor Rural é uma das grandes parceiras do homem do campo. O trabalho começou em 2001 na cidade de Bacabal, no Maranhão, com esse empresário que sempre esteve ligado à pecuária. Nós já estamos com 15 anos trabalhando nesse ramo. Graças a Deus está dando certo. A nossa parceria com a Ourofino é muito forte, nós estamos com a equipe em campo e nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que vem sendo desenvolvido. A Casa do Produtor Rural tem cerca de 1.700 clientes. Sempre tem me orientado aqui, sempre tem os melhores produtos e a parceria tem dado muito certo. A Casa do Produtor Rural é uma casa ótima, é uma casa que atende os clientes muito bem, atende tudo que você precisa. Para desenvolver as pecuárias de corte de leite do Maranhão, a Casa do Produtor Rural conta com a ajuda da Ourofino Saúde Animal. A Ourofino é um laboratório que nos dá condição de trabalho, nos dá prazo, tem paciência com a gente, com isso para nós uma coisa muito importante. Tem as épocas de altos e baixos, mas sempre a Ourofino entende o comércio, entende a nossa região e com isso sempre está dando condição para a gente melhorar aqui. Os clientes encontram aqui uma linha ampla de produtos da Ourofino. Os mais vendidos são os terapêuticos, como por exemplo o antibiótico Lactofur. Por ser uma região muito úmida, chove bem no período entre janeiro até junho, já dá muito problema de casco nessa região. A gente tem vários tratamentos, inclusive um da Ourofino, que é o Seftiofú, que é o Lactofú. As soluções Ourofino disponíveis na casa do produtor rural vão para muitas fazendas da região. Uma das propriedades atendidas é a Igarapé, na cidade de Igarapé Grande, região central do Maranhão. Toda a parte terapêutica hoje a fazenda Igarapé usa da Ourofino e tendo como parceira a casa do produtor rural que fica em Bacabal. O João Paulo sempre está aqui, então eu ligo para ele, ele manda o medicamento da Ourofino, qualquer medicamento que a gente precise. A gente termina aqui, mas a semana está só começando. Amanhã tem mais Ourofino em Campo a partir das 11h30 da manhã horário de Brasília. Enquanto isso, passe nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Ourofino Saúde Animal. Ótimo domingo para você e sua família. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho